E aí pessoal, WordApp Zero na área, beleza galera? Seguinte, hoje vou apresentar esse aplicativo excelente para vocês, estou falando do Visor. O Visor é um aplicativo estilo Netflix, porém desenvolvido por brasileiros e totalmente gratuito. Primeiro galera, para vocês instalarem ele, antes de tudo, vocês terão que vir nas configurações, opções de segurança e ativar aqui, fontes desconhecidas. O default do Android vem desativado, você ativa e dá um ok. Beleza, você acessa o primeiro link da descrição e baixa o aplicativo, logo em seguida você instala. Então vamos entrar aqui no Visor, a primeira vez ele vai pedir para você se cadastrar. É bem fácil, é nome, e-mail e senha, não precisa nem de confirmação via e-mail. Periodicamente aparece as propagandas, claro, que é o que mantém a monetização do aplicativo, já que ele é gratuito. E vocês podem ver aqui a interface galera, que ele é bem semelhante ao Netflix e tem muito filme. Por exemplo, comédia, mais de 1.200 filmes, policial, tudo separado por categoria. Você pode pesquisar, tem os lançamentos aqui, tem vários filtros, tipo Mulher Maravilha. E séries também, as séries aqui, por exemplo, Game of Thrones. Eu clico aqui, vou para a série do Game of Thrones. Aí tem o trailer, seguidores, comentários, nota, tá? Você pode seguir aqui, ó, para receber todas as atualizações. E aqui embaixo tem as temporadas, ó, você nota que ele tem até a sexta temporada já. Então vamos clicar aqui, ó, na primeira temporada, tem os episódios, ó. E aí vamos lá, ó, primeiro episódio. Você pode marcar como visto, tem a opção Legendado Dublado. Então aqui tem as opções Assistir Online, Assistir Online 2, que são dois servidores. Você pode baixar e tem aqui para relatar dúvidas e problemas. Ou seja, é um, meu, é um aplicativo, além de gratuito, brasileiro, é totalmente funcional, tá? A gente utiliza ele bastante para assistir séries, ó, Supernatural. Vamos ver até onde está o Supernatural. Deixa eu seguir também. Vamos ver quantas temporadas tem aqui disponível, ó. Décima segunda temporada, ou seja, temporada pra caramba. E assim, também os filmes, né? Claro que alguns filmes podem ter aí aquela resolução mais baixa, né? Porque são lançamentos, tipo aqui Mulher Maravilha. Pode ter uma resolução mais baixa, porque é lançamento, aquela imagem de cinema. Mas de qualquer forma, está tudo direcionado para um único aplicativo. E o aplicativo, ele é muito bom, funcional. E com certeza você vai, além de economizar uma graninha aí, porque nem todo mundo tem condição de pagar um Netflix, né? Você vai ter aí a qualidade de um aplicativo de ponta, tá? Então, é muito bom. Eu recomendo o Visor. É o primeiro link da descrição para você baixar o aplicativo. E se você gostou, não se esqueça de avaliar esse vídeo. Deixa no gostei. Se você não é inscrito e quer ver mais tutoriais, inscreva-se no canal. E se restou alguma dúvida, comenta aí que eu vou estar sanando. Demorou? Não, mas é isso. Tamo junto. Valeu, falou, eu fui. Tchau, tchau.